Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. A estreia de Diego Souza pelo esporte na Série B segue uma incógnita. Como está retornando de um período de mais de três meses de inatividade, após cirurgia no joelho, o jogador segue no trabalho de recondicionamento físico e sem um prazo certo para voltar a jogar com a camisa do leão. Conforme apurou o GE, o clube só deve ter uma estimativa dentro de mais dez dias de atividade, caso tudo ocorra bem. O processo, inclusive, acabou afetado pelo quadro de mialgia que Diego Souza apresentou após o início dos trabalhos. Informações de bastidores dão conta de que a estimativa inicial do leão, era de que o jogador estivesse à disposição do treinador, Enderson Moreira, no confronto diante do Ituano, dia 25, na Ilha do Retiro. Neste cenário, DS87 teria ainda 14 partidas à disposição do treinador. Segundo apurações do jornalista, Roberto Nascimento, da TV Guararapes porém, esse prazo pode ser maior que o esperado, e o atacante só ficaria à disposição no dia 9 de setembro, em confronto contra o Criciúma. Neste cenário restariam 12 partidas da Série B. O último pronunciamento oficial do esporte sobre o jogador foi na última quarta-feira, onde o clube confirmou o quadro de mialgia, mas novamente não deu prazo para retorno do jogador aos gramados. A questão física de Diego Souza é assunto desde que o retorno do jogador começou a ser especulado. O centroavante teve constatada ruptura do menisco medial do joelho esquerdo pelo Grêmio e passou por uma artroscopia no dia 28 de março. Depois disso, continuou se recuperando e não voltou a jogar até o fim do contrato com o time gaúcho, no dia 30 de junho. O contrato do jogador com o Leão vai até o final da temporada. Pela Série B, única competição que ainda disputa no ano, o clube ainda jogará mais 15 partidas. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!